A Câmara adiou para terça-feira a votação em plenário da proposta de emenda constitucional que cria o orçamento impositivo. Essa emenda, já aprovada por uma comissão especial, tira do Executivo a prerrogativa de decidir quando e se pagar as emendas colocadas por deputados e senadores no orçamento da União. O adiamento foi acertado entre as bancadas do PT e do PMDB, as duas maiores da Câmara, como mostra o repórter especial Gerson Camarotti. Da cidade de Varginha, em Minas, a presidente Dilma mandou um recado para Brasília. Porque no Brasil tem algumas coisas que são engraçadas. O pessoal quer aumentar o gasto, mas não diz de onde sai o dinheiro. A crítica foi direcionada à Câmara, onde os deputados discutiam a aprovação da lei que obrigou o governo a liberar dinheiro para emendas parlamentares. O PT, isolado, ameaçava obstruir a votação do orçamento impositivo. A falta de diálogo que precedeu esse processo fez com que o PT ficasse mais uma vez isolado. Numa última cartada, o Palácio do Planalto ameaçou levar a matéria à justiça. Pelas regras da Câmara, o projeto não poderia ser votado hoje, um dia depois de aprovada em comissão. Percebendo que abriria margem para uma derrota judicial, o PMDB recuou e adiou a votação para a semana que vem. O recuo é estratégico, seja mais duas sessões da casa. Votando agora, nós quebraríamos o interstício e o Supremo já tem jurisprudência. No plenário da Câmara, aliados tinham outra versão para o adiamento. Eu tenho certeza que a presidente Dilma deve ter telefonado para o presidente Henrique e bateu no presidente Henrique algo de responsável. Porque esse orçamento impositivo, isso é irresponsabilidade pública. O presidente da Câmara, um dos maiores defensores do projeto, já tinha um discurso pronto. Em vez de recuo, a palavra de ordem dele era entendimento. Poderiam ter alguns votos importantes, contrários, embora minoritários. Eu quero ter um sonho de poder, em mais alguns dias, procurar construir o consenso dessa casa para que tenhamos uma votação unânime. Camarote, o desfecho dessa novela foi adiado, mas parece que ele não vai ser alterado, concorda? Eu concordo, Renata. O PMDB conseguiu, de fato, fazer uma grande aliança, não só com os partidos aliados, mas como também a oposição, isolando o Palácio do Planalto. Agora, hoje sim, hoje teve uma reação da presidente Dilma Rousseff, uma reação do Palácio do Planalto. Sobregou, inclusive, uma conversa no almoço do vice-presidente da República, Michel Temer, com o deputado Henrique Eduardo Alves, presidente da casa, e também o líder do PMDB, Eduardo Cunha. E ali ficou sinalizado que era preciso, pelo menos, garantir os prazos regimentais, que o governo ia ser tratorado. Veja que ironia. Normalmente, quem passa a ser tratorado é a oposição, e dessa vez era o Palácio do Planalto que ia ser tratorado pela sua própria base aliada. Então, com esse risco concreto de recurso à justiça, exatamente por não respeitar os prazos, é que o PMDB e o presidente da Câmara optou por uma decisão pragmática de agora cumprir todos os prazos regimentais. E isso vai demorar um pouco, ou seja, a próxima semana volta a primeira sessão, depois, só na outra semana que terá a segunda votação da Câmara dos Deputados, para depois ir para o Senado. Mas o que a gente vê é uma sinalização clara de quando chegar no Senado, essa matéria vai ser votada na íntegra. O governo vai tentar negociar a diminuição do percentual desse orçamento impositivo, mas não há previsão da base aliada aceitar essa proposta do governo. Obrigada, Camarote. A gente viu logo no início da reportagem do Camarote, um puxão de orelha indireto da presidente Dilma nos parlamentares hoje, a propósito dessa matéria, ao dizer que muita gente quer criar despesas, sem saber de onde vai sair o dinheiro, sem saber de onde vai sair a receita. Fica a impressão aí de uma austeridade e de que as únicas crianças nessa história são os parlamentares, é o Congresso. Mas a verdade é que muita coisa que envolve o orçamento, e não só isso que está discutindo agora, é uma brincadeira, uma peça de ficção da qual o Executivo participa também. Vamos lembrar que anualmente o próprio Executivo, ao enviar a peça orçamentária para o Congresso, faz ali uma previsão de receitas que sistematicamente não se concretiza. A gente viu isso agora mesmo, por exemplo, no resultado da arrecadação do primeiro semestre. Então fica um jogo de ficção em que os parlamentares colocam emendas que eles sabem que não vão ser pagas, ou que vai ser ali o primeiro recurso do governo para ajustar as contas, e o próprio governo também faz previsões que ele mesmo sabe que não serão cumpridas. Mariana? Obrigada, Renata.